Trata-se deste indivíduo de 30 anos que se dedicava a cobranças ilícitas a vários cidadãos com promessa de ingresso ao curso básico da Polícia da República de Moçambique, em Matalana. O jovem chegou a burlar mais de 20 pessoas, sendo que pelo ingresso, este cobrava 40 mil meticais. Ouvi que não são todos que entraram por aí. Ouvi dizer, não é? Porque a maioria das pessoas eu não conhecia. A senhora de eu apresentar tal fulano, necessariamente outra pessoa apresentar tal fulano. E aquela senhora criou um grupo, um WhatsApp por aí. E comunicava com aquelas pessoas, os candidatos, nesse caso, via WhatsApp. Agora, como você parou aqui no mundo da polícia? É, eu pari por causa de uma senhora, né? Ela que me deu o dinheiro em mão. E eu tinha conversado com ela que... Ela soube que aquela senhora fugiu. Andou foragida. E ela pediu para eu devolver seu valor. Eu disse... Que vou devolver mais. Eu não cheguei de comer teu valor. Aconteceu, não quero saber. Então, só que ela... Fomos à esquadra, né? Não estávamos a entender. Cheguei à esquadra, explicou o assunto. E fiquei aqui dentro. O indivíduo trabalhava em conexão com uma mulher, atualmente foragida. O que aconteceu? Não, não é a história. Uma senhora aí disse que... Tinha a capacidade de meter pessoas para matar lá, né? Ah, ok. Então... Então, quem comentou comigo foi um amigo meu. Eu comentei com um outro amigo, né? Diz que tinha pessoas que queriam. Levei para lá, fui apresentar. A polícia apela a sociedade a ser mais vigilante e a seguir vias legais para o ingresso ao curso básico da PRM. As pessoas que se propõem a entregar este valor monetário devem naturalmente ter atenção a situações como estas de bolo. Os concursos para a polícia são concursos públicos e existem critérios que devem ser obedecidos, critérios formais para aceder-se à escola prática, portanto, da polícia, Matalano, mas também para a CIPOL. Vias como estas, ilegítimas, podem sempre constituir cenários de burla. As pessoas vão perder dinheiro, mas também não vão aceder a estes cursos que se propõem a pagar para a sua, portanto, admissão. Na mesma ocasião, foi apresentado a este indivíduo que se dedicava a roubos com recurso a uma arma de fogo do tipo pistola. A arma eu comprei no Comar de Porto, na Fica do Sul. Quantos não ficaste? Cinco mil reais antes. Era para fazer? Eu comprei a arma numa de que? Eu não sei, foi emoção. Comprei a arma, foi emoção. Nunca peguei como encontrar algumas pessoas me venderem. Eu comprei. Sobre os raptos ocoridos recentemente, a polícia tem que ir a se pronunciar brevemente sobre o assunto. Sobre os raptos ocoridos.